Era um banano, piores de outros portugueses. Aqui estou eu a tentar vender mitos para um espetáculo com este canal. Não! Depois dos incêndios das últimas semanas. Emoji do palhacinho. Pequeno problema regressa já no dia 4 de outubro em Pombal. Será que dia 4 é amanhã? Eu espero que eu tenha conseguido lançar este vídeo a tempo. De qualquer das fotos, Pombal amanhã, em princípio. Pá, gueixa, é humor. Estás a ver? O humor... O Coutinho tem outro conteúdo que não esse. Verdade seja dita. Não sei se vocês conhecem, mas ele tem. Portanto, o que é que eu posso dizer? Para dizer, isso tinha que dizer que eu também pouco acrescento. Dia 26 Cartaz, isto em outubro. Em novembro dia 8 Torres Vedras e dia 9 Porto. Dia 20 Évora e dia 21 Coimbra. E dia 30 Caldas da Rainha, que como vocês podem ver é uma cidade que me diz muito. A tour termina para todo o sempre em Portimão no dia 6 de dezembro. Estas são mesmas últimas oportunidades... 7 vidas-jogos, gueixa. Um espetáculo ao vivo. Um investimento que, em termos de custo-benefício, é muito melhor que o Cirespo. Bilhetes para todas as datas, como sempre aqui em baixo. E agora sim, segue o ordinário. Vamos embora. Vi as doces-tugas. O ano passado fiz um ordinário sobre aqueles que seriam, consensualmente, os pratos da gastronomia portuguesa menos apreciados pelo maior número de pessoas. E, incrivelmente, esse ordinário... Mas, ó, gueixa, tu avalias a qualidade do conteúdo pelo número de views que tem? Imagina, eu adoro o conteúdo de gaming que faço e também tem muito poucas views. O que é que queres que eu te diga? Percebes? Esse é um bocado... Mano, imagina, infelizmente, aquilo que tem mais views é aquilo que tu estás a criticar, que é gozar com malta. Isso é o que tem mais views. Estás a perceber? Pronto. Mano, nós temos que nos contentar com a fatalidade de que as merdas que têm jeito têm muito menos views do que tudo o resto. É um bocado isso, mano. Tu, hoje em dia, tu vives... 2024, para mim, em termos de conteúdo, é... Drama, bueda views. Lixo, bueda views. Tipo, todas essas merdas. Gozar com malta, bueda views. E o resto está tudo em baixo. Tudo em baixo. As cenas que têm, efetivamente, jeito, são muito poucas aquelas que conseguem ter público. Muito poucas mesmo. Portanto, pá, é o quê? É o quê? É o quê? Por exemplo, estes vídeos do Dário são incríveis. E pá, vamos ver quantas views é que isto tem. 37 mil. É bom. Mas, em comparação com o lixo que circula nesta plataforma, é muito pouco, mano. Dado gastronómica lusitana. É uma coisa que não se faz e eu aprendi com os erros, por isso agora segue a lista das 10 piores sobremesas barra bolos barra doces portugueses no geral. Em décimo lugar, temos uma situação que é... Altria. Trata-se claramente de um Frankenstein gastronómico. Isto é horrível. O Norte nem qualquer que estava bêbado e que já tinha fumado uma broca do tamanho dos clérigos e que às três da manhã deu-lhe a maior larica da história e estava com apetitos de arroz doce. Incrivelmente, o papo de ter aberto o armário e em vez de arroz... Massa com canela. Não o demoveu. Fez a receita na mesma e assim nasceu alta. Malta, vocês precisam todos de serem entrenados, é a única coisa que eu tenho para dizer. Uma bonita lição de resiliência. Podia, sim senhor. Mas também podia ser uma lição de humildade. Porque vocês do Norte, que são os puristas da bifana... Ai, isso que vocês fazem em baixo não é bifana, é febre no pou. Mas depois vão-me fazer arroz doce com massa. Isso já não vos faz confusão. Vocês que fazem um escândalo porque a gente no Algarve e no Alentejo faz a cabidela com batatas em vez de ser com arroz, têm a audácia de substituir o arroz de um dos maiores ícones da doçaria nacional com um esparguete fininho. Pois é, a malta do Norte também tem telhados de vidro. Legenda. E até podemos ir buscar o vosso raciocínio das bifanas, tudo bem que tenham inventado o termoletria para não chamar esparguete doce ao arroz doce de esparguete. Ok, mas não podem agora dizer que a gente não devia chamar bifanas às nossas bifanas porque bifana é claramente nome de santo de bife. E as bifanas do Norte, apesar de deliciosas e altamente bem condimentadas, têm o corte da carne igual ao strogonof. É que é mesmo assim. Mais depressa tinham vocês que chamar às vossas bifanas de strogofanas do que a gente deixar de usar o termo bifana para as nossas santo de bife de porco. Enfim... Bimba! Chupa! Mas o que importa reter é que a aletria foi um erro gastronómico e que se me quiserem agredir pessoalmente, comprem bilhetes para o dia 9 de novembro e eu vou estar no Porto, cidade onde tencione degustar, entre outras coisas, bifanas bem condimentadas e uma travessa da aletria. Porque é som hipócrita e a aletria não é assim tão mau. É mau. Peço desculpa. Em 9º lugar temos mais do que uma sobremesa, um conceito que abrange várias sobremesas, mas com um denominador comum. Ele é mousse de maracujá, mas também pode ser o cheesecake de maracujá. Epá, cheesecake é bom. Ele não é nem mousse, nem o cheesecake, nem outra coisa qualquer. Como é óbvio, é o maracujá. Ah, mas o maracujá é uma fruta, não é? Um doce... Eu sei que o maracujá é uma fruta docinha, só que foi concebida para castigar a humanidade de forma maquiavélica com aquelas povidos que parecem moedas de 5 cêntimos. O quê, mano? O maracujá é ótimo. Então vocês estão a brincar comigo. Onde é que o maracujá é uma sobremesa? Isto nem sequer é uma sobremesa. Isto não faz sentido. Nem é doce, sequer. No tamanho, no aspecto... Quer dizer, depende do maracujá, mas porra... No sabor. Aquilo não é pevido, é caroço. E o caroço não é para comer. Até a melancia tem pevidos mais pequenas e nós quando estamos a comer ou a usar melancia para uma receita tiramos a porra das pevidos. Quer dizer, nós que não somos psicopáticos. Mas por quem? Porquê é que o maracujá é considerado uma sobremesa? Vocês estão doidos? Mas por algum motivo toda a gente decidiu consensualmente deixar as pevidos do maracujá em tudo o que seja receita, porque aparentemente é fixe mastigar brita. Eu não posso estar num restaurante a separar à mesa as pevidos da mousse de maracujá. Ah, o xiz, o que é que está bem? Mas ele não está a falar do xiz, o que é que? Ele está a falar do maracujá mesmo. Trabalho do cozinheiro. Portanto, quando o empregado de mesa começa a alistar umas sobremesas... Ah, metem as pevides, ok. Ah, ok. Isso é doentio. Ah, isso faz sentido. Desculpem, não percebi. Não percebi mesmo. Ok, não percebi, não percebi. Se tem alguma com maracujá, é para que não. Obrigado. Ai, mas é bom. É mais ou menos, calma. Não é nojente. Mas o que não falta para isso são doces melhores e que não põe a minha boca a fazer de almofariz. Foda-se, pronto. Em oitavo lugar temos o molotov. Temos que ser honestos... Ah, o molotov é fixe. Não, a molotov é bom. Não é, não é. Não é a escolha de ninguém, mas é bom. ...que não tenha a certidão de antecedentes criminais limpa. Para já temos que desconfiar quando uma sobremesa partilha o nome com uma arma de remédio utilizada por privilhas urbanas. Tal como o coquetel molotov é uma bebida que não se bebe, a sobremesa molotov é uma comida que não se come, já que em termos de consistência é como se estivéssemos a ingerir algodão doce à colher. E ninguém pode dizer que visualmente o molotov é bonito. Duas colheradas naquilo que parece que tens no prato. Por acaso, em termos de aspecto é nojento, mas é bom. Bramas de banhas que tiraram de uma lipoaspiração. É horrível. Sim, eu sou um esquisitinho da merda. Ainda agora estava a queixar-me das pevidos do maracujá. Tem uma textura má, também concordo. Não, eu sei que vamos parar às farófias. Eu sei que vamos parar às farófias porque as farófias são 100% piores do que o molotov. No entanto, o molho da farófia é bom. É só isto que eu tenho a dizer. Eu só comi ao molho das farófias. A minha avó fazia boé e eu só comi ao molho. E os pudins caseiros até coidatã. A única forma de eu aceitar comer molotov é se me oferecerem, porque é um roubo pagar por uma sobremesa cuja composição é 97% ar. E se o molotov é uma sobremesa feita com ar e claras de ovo, portanto proteína, certamente que é recomendado pelos nutricionistas. E se é uma sobremesa recomendada por nutricionistas, então é já na care. Um nutricionista recomendar sobremesas é como a TV e recomendar programas de humor. Já sabes que vai ser uma merda. Boa. É inconcebível que numa sociedade civilizada se continue de forma tão primitiva a maldizer a figura da sogra. Digo eu que sempre fui mais apreciado pelas sogras que fui tanto do que pelas ingratas das suas filhas. As sogras dão-nos o que a gente precisa de comer, seja do ponto de vista alimentício, seja do outro. E é sobretudo por isso que as sogras não merecem a má fama que têm e muito menos que haja um bolo que é um ícone da doçaria nacional carregado de açúcar e canela e do comprimento de um rem que seguramente se compara ao tamanho das suas línguas. Ter língua comprida e ser-se regateiro é uma característica de gente de mau caráter, não de sogras em específico. Tal como há muita sogra que não é regateira, também há muita mulher regateira que não tem genres nem nora. Este bolo é o arquétipo perfeito da misoginia. O nome certamente foi inventado por um homem e a receita certamente foi inventada por uma mulher, porque é uma merda. Estou a brincar. Sim, a língua de sogra podia ser apenas um bolo com tendência para ficar seco e angular na boca quando consumido no final do dia em que foi fabricado. Podia ser apenas uma guilt trip de calorias que aquele meio metro e meio quilo de bolo chega a ser maior do ano de janeiro. Por acaso sempre ouvi os gajos das praias venderem isto e nunca comi. Nem nunca tive curiosidade. Bolacha americana sempre gostei. Bola de berlim também. Agora isto nunca... pá, nunca. Para além de ser tudo isto... Línguas de gato e línguas de viado. Por que não rebatizar este bolo? Línguadeis, ou desplante de traidora, ou punhal que me cravaste. Tudo nomes que achincalham com justiça retroativa as pessoas que realmente nos magoaram. Ou para nascer uma mudança fonética tão brusca. Língua de sobra. Já que aquilo... Bolacha americana. Vendiam nas praias todas do Algarve. Mantarrota em Santa Eulália. Vendiam-a em todas, bro. Estás louco? Foda-se xabregas. Tu nunca mais... nunca foste ao Algarve, tu? É literalmente língua de sobra. E depois ainda há a situação constrangedora de que quando é como uma língua de sogra a língua de sogra toca na minha língua. Uma vez que é assim que funciona... Claro que é, mano! Ora, conceptualmente... Não, a língua também vendiam isto. A tocar na minha é um linguado do imaginário proibido. É exatamente o mesmo dilema moral que eu tenho com o prato língua de vaca. E é por isso que eu renuncio à língua de sogra com toda a condição. É bom, é bom. Bolacha americana é bom. Em sexto lugar temos um clickbait... Bolacha americana... Sabem tipo... Sabem tipo... Quando vão comprar cones de gelado às gelatarias e tipo... E vem naquela bolacha que se come... Mano, quando compram um olá... Aliás, é melhor na gelataria normal. Pronto, isso é bolacha americana. Só que é grande. É tipo... Não está enrolado. Está assim. Sim, é uma bolacha. É tipo uma belga gigante. Pronto, é isso. Bolacha americana. Não. Só esse nome já não está a dar para vomitar. Com um aspecto tão maravilhoso que fabrica instantaneamente uma expectativa cujo sabor jamais consegue cumprir. Poucas vezes o paladar se sente tão traído como aquelas em que se põe à boca uma garafada de um húmido bolo de chocolate e afinal é tarde de alfarroba. Que nojo, bro. As pessoas colham para uma sobremesa a sério e a primeira coisa que... Oh Dário, desculpa lá mas aqui só gosta dessa merda uma porra de um algarvio, bro. Desculpa. Os algarvios passam a puta da vida inteira a tentar vendermos pela goela abaixo a merda de alfarroba. Ninguém quer essa merda, mano. chatos. É bolas de berlim com farinha de alfarroba. É o caralho que foda de um alfarroba. Não é ninguém quer essa porcaria, pá. Raio Esparta, mano. É que são chatos como o raio. Pá, nós percebemos que vocês precisam de sobreviver. Mas eu não tenho que comer esse lixo para garantir a vossa sobrevivência, mano. Pá, por amor de Deus. Deve ser enjoativo. A tarte de alfarroba é o doce das pessoas que na gostam de doces. E se na gostam de doces, na deviam ter direito a sobremesas, porra. É horrendo. É dojo, gente. E se por acaso a minha sobremesa vier com duas colheres, é esfrega outra na picha para garantir que tu almenes sempre um gostinho de salgado. Quer na mesa, quer na cama, é enjoativo, não é adjetivo. Ok, este é um problema que os portugueses de outras regiões só têm quando estão... Eu juro que só algravios é que gostam de alfarroba. Alfarroba está nos olhos de qualquer algravio que um dia já foi criança. A alfarroba e as receitas que ela integra são típicas do algarve e tem a sua vitória e isso é valor. Sim, senhor. Tem o valor monetário que vai para os bolsos dos algravios porque cultivam essa porcaria. Oh, sei lá na casa, arranjo. Eu não sei o que é que essa merda é. Portanto, algarvio é cinto que devam desculpas a todas as pessoas que eles estão de cara e que já foram vítimas desta burla gastronómica. Sobretudo as crianças e os estrangeiros. Very sorry. Before you eat, ask if it is carob. If it is carob, don't eat, porra. Só porque isto é a única coisa que se dá em solo algarvio. Tipo o resto. Parece mesmo chocolate, aquela porra. Não vais não. A alfarroba é a rainha do disfarce, mestre em ilusão dótica. Sim, se a tarte da alfarroba é um diveste e da gastronomia, então podem cancelar-me à vontade que eu sou um comensal transfóbico. Eu genuinamente nem sei o que é. Ok? Tipo, eu nunca vi uma alfarroba, sequer. Esta merda? Isto é feijão verde seco? É um feijão verde seco? É esta porcaria? Isto é uma alfarroba? É um feijão verde podre? Isto é que é uma alfarroba? Mano, é que isto tem um aspecto como sabe. É horrendo. É pois porque é a única árvore que se dá e... Estou a dar um trigger aos algarvios gigantes, bro. Mano, ó Bruno, tu és de onde? Só para efeitos de recenseamento. De onde é que tu és? Ó Bruno, onde é que tu moras? Pá, por amor a Deus. Abóbora, bem calhar, és do português pá. Não és nada, mano. Em quinto lugar temos mais um trauma melo. E caso ainda não tenham reparado, é basicamente para isto que serve o ordinário. É que existe uma abóbora muito mais assustadora do que aquelas... Conheço o pirata. Acho que não, bro. Não, não, nunca comi. Acho que nunca comi lá. Uma abóbora desconhecida de muita gente e por isso raramente encontrada à vanda nas superfícies comerciais. Mas esse desprezo popular e comercial é totalmente mercípio. Eu ia muito a manta rota há uns anos atrás. Agora já não. E há uns tipo sei lá... 6 anos. Foi a última vez que fui. Mesmo quando está madura, mas que é branca por dentro, mesmo quando na temblou. Uma abóbora que parece uma melancia, mas que sabe a melancolia. A infame abóbora de gila. Diz a Wikipédia, em Portugal e no Brasil, especialmente na região sul, cá está. Doce de gila. Sua polpa cozida é utilizada para fazer o doce de gila. Este doce fica em fios de cor branca e é utilizado em inúmeras receitas tradicionais ou conventuais. Receitas essas que recordo com profunda mágoa e asco. Pastéis de gila, tarte de gila, bolos com recheio de gila. Até já vi receitas de Tocinho do Céu com gila. Como se o Tocinho do Céu tivesse feito mal a alguém. É que a descrição fios de cor branca... É o Tocinho do Inferno. Felizmente o nosso paladar foi desenvolvendo padrões e essa tendência perdeu força com o passar dos anos. Hoje em dia, só algumas bruxas senhoras de idade é que ainda fazem coisas com gilas. E esperemos que essa falta de interesse se mantenha por muitos e bons anos. Por agora acho que estamos... Para desaparecer. A menos que apareça para aí algum influencer ou comediante a falar disto nas redes sociais e as pessoas achem que a gila é saudável e queiram recuperar... Enfim, esqueçam o que é disso. Em quarto lugar temos um doce muito peculiar. Este é um doce natalício, típico domingo, que tem a particularidade de ter um sabor em consonância com o seu aspecto. O problema é que o aspecto não é lá a grande coisa. É uma espécie de um alguidar de... Parece feijoada desfeita. E leva pão e nozes e amêndoas e pinhões. São os mexidos. Ou os formigos. Exato. O nome também é na ajuda. Uma pessoa na roupa. Parece feijoada, bro. Vou comer uns formigos e fica imediatamente a salivar. A receita é simples. Faz-se uma literada de chá de limão. Nunca comi isto. Joga-se lá para dentro uns pedaços de pão, açúcar, mel, dois quilos de frutos secos e reza-se. É tipo uma assorda, mas doce e má. E para não dizerem que é o que é justo, até fui procurar vídeos de youtubers cozinheiros. Aqui estão os formigos do Sr. José Teixeira do canal Com Gosto. Mas estes são os da minha preferência. Ai meu Deus, que nojo, bro. Isto é uma assorda, mano. Numa travessa. Pá, é que imagina, eu adoro a sorda, mas não consigo olhar para isto e pensar que isto é um doce. Hummm, que apetitoso. Ah, mas isto é a receita de uma pessoa. De certeza que há outros com o melhor aspecto. Então vamos ver os formigos da Sra. Adelaide Marinheiro do canal Fasta Food. Vamos servir e depois de frio molhamos com canela. Tão bom, não é? Parece uma pranque. Parece uma daquelas mestelas que youtubers teriam que comer se perdessem num vídeo de desafios do Dark Framing 2015. E a culpa não é dos canais. De certeza que são excelentes cozinheiros e pastolores. Parece a mestela que as gajas fazem na praxe para cagar o cabelo umas às outras, meu. Foda-se, está incrível. Tão milagres com uma receita que faz aquelas comidas de rua na Índia parecerem ao menu de degustação do Belcante. Pá, turbo, estamos conectados, meu puto. Já falei da Gila e agora estou prestes a cumprir a trilogia de blasfémias da doçaria da minha região. Veste aí, verdade. Para coroar a santíssima brindade da doçaria medíocre Algarvia, ser aquele que é talvez... Mais um Algarvia. ...o maior ícone doceiro do barlavente nos bolinhos de doces. Olha... Aqui é onde eu traço a linha. Isto é a melhor coisa que saiu do Algarve. Isto é a melhor coisa que saiu do Algarve desde sempre. O Algarve só tem uma coisa boa e é isto. Acabou. Aqui é onde eu traço a linha. Onde é que isto é mau? Onde é que isto é mau, Dário? Estás louco? Os bolsos do Algarve para mim é a única razão pela qual eu vou ao Algarve. Vocês estão a brincar comigo. Eu só vou ao Algarve para ir buscar isto. Literalmente. Eu adoro isto. Eu adoro esta merda. Eu morro por isto. Eu, por mim, comia esta merda todo o dia. Só a mamar. Doce Algarve. A minha mãe, às vezes, quando eles vêm lá de baixo, trazem-me uma caixa desta merda e isto acaba em dois dias. Eu como e os queijinhos. Ai, putz, isto é tão bom. Mano, eu estou habituado a comer esta merda desde que sou um pequeno revento. Ok? O meu pai comia D. Rodrigo. O Rodrigo. Que é nojento também. Vou-vos ser sincero. Isto, bom. Muito bom. A melhor coisa a sair do Algarve. E original. Tenho-vos já a dizer. Porque só uma pessoa com talento é que consegue fazer estas formas e figuras. Portanto, parabéns. Até dá pena, às vezes, de comer de tão bem feitos que estão. Isto não é comida. Isto é uma obra de arte. Calma. As senhoras que os fazem são muito simpáticas, muito habilidosas. São umas avós que é que gostava de ter. Mas isto não é sobre elas. É sobre o produto final que, se formos honestos connosco próprios, não é assim tão bom como querem decretar. O problema não é o recheio. É bom. Porque vi os dobes, e posso-se afirmar com toda a segurança, é bom. O problema é essa plasticina alimentar de amêndoas chamada maçapão. É bom. E até estava numa de dar outra oportunidade ao Doce Fino. Fazer as passos com a tradição gastronómica da minha terra. Há muito tempo que é na coma, portanto, se calhar não é assim tão mau como é me lembro, pensei-o. De maneiras que há bocado fui a uma conceituada pastelaria e nem Doce Fino tinham à venda. Vejam só a saída que aquilo têm. E aí perguntei. Então, mas que jeito na terra é em Doce Fino aqui? E diz a moça. Ah, não se vende. Trabalho aqui há três anos e você foi a primeira pessoa a perguntar. Bolinhos do Algarve. Eu nunca chamei a isto Doce Fino. O que é que é um Doce Fino? Eu sempre chamei a isto Bolinhos do Algarve. Chego lá, tem Bolinhos do Algarve. Tenho Bolinhos do Algarve. Vou comprar. Obrigado. Vou levar uma caixa. Doce Fino? Que essa merda. Tinha um Doce Fino, mas o que é que eles tinham? Tinham uma jesuíta de gila, que inclusive vou provar agora. Não é assim tão mau. Também não é bom, mas é melhor que o Doce Fino. Por isso ali isto até está certa. E depois temos que reconhecer que o Doce Fino por um tempo está estagnado. Sempre as mesmas figurinhas, a pera, o coelho, o peixinho... Então há de ser o quê? Um cu? Olha, foda-se alerta e já o Tiago Paiva, que o homem começa já a fazer desta merda a pontapé com cus. Puto. O que é que há de ser? Como é lógico, há de ser outras comidas. Quem quer comer, sei lá, vais por um comando de televisão? Vais fazer o quê para se comer? Como é lógico que tem que ser isto? Oh Dário, porra. Doce Fino do Cristiano Ronaldo, um par de mamas, o emblema da terra. Ou então uma coisa mais regional. Isto é um produto 100% alemão. Façam-se figurinhas típicas do Algarve. Um incêndio na Serra da Foia. Uma barragem vazia. Um bebé a nascer numa ambulância. Bolo Rei. Bolo Rei. Olha, é assim, acho que nem é preciso dizer nada mesmo. É nojo. É isto, não é preciso dizer absolutamente nada. É... É... É nojento, desculpem. Bolo Rei é das piores merdas que existe. E chegamos já ao fim da lista com o primeiro lugar... Olha, eu vou-vos dizer, o Bolo Rei foi o único bolo que me fez vomitar. E é só isto que eu vos tenho de dizer. Eu não consigo comer Bolo Rei. Eu vomito a comer Bolo Rei. Parece o meu amigo que come... Que come um pastel de nata e a segregando todo. Eu não consigo comer Bolo Rei. Eu vomito-me a comer Bolo Rei. Vomito mesmo. E eu não detesto fruta cristalizada. Eu gosto tipo de cerejas cristalizadas, por exemplo. Eu não consigo comer a fruta cristalizada vem no Bolo Rei. É péssimo. Merecido. Trata-se de algo que já foi mencionado neste canal, no vídeo das melhores tradições portuguesas. É típico de aveiro, mas calma, que obviamente não são os ovos moles. Aliás, para mim é um mistério como é que a aveiro nos dá um dos melhores doces do país e ao mesmo tempo nos dá também as cavacas. Quem conhece cavacas concorda... Epá, as cavacas não são más, mas também não são boas. Yes, vai passar a concordar porque isto não é um bolo. É uma aberração da natureza. Para começar, o nome não é apelativo. Para mim, que tenho uma... Não, mas esquece. É muito complicado ouvir a frase e não pensar imediatamente na ex-primeira-dama Maria Cavaco Silva. Peço desculpa, não é um pensamento que me orgulho, mas ficar com ele só para mim também não é saudável. Depois há a consistência da cavaca. Aquilo é seco, é risco, é desagradável de ter na boca. É, não é bom. Assim, o nome pode não ser apelativo, mas ao menos corresponde na perfeição àquilo que a cavaca é. Se se chamassem, por exemplo... Esse amigo do pastel de nata tão insano como a tua amiga não conseguiu. Sim, eu vou contar esta história outra vez. Mas, basicamente, o namorado da prima da Sara, que vive por cima de mim, ok? O Fernando, honorable mention, ele às vezes está aí. Portanto, a próxima vez que ele estiver aí no chat, eu aviso-vos. Mas o Fernando, basicamente, não consegue comer... Ele aqui no chat é o F-Cereal. F-Cereal. Portanto, o Fernando não consegue comer doces. Tipo, ele é estupidamente esquisito com a comida. E ele nunca tinha comido um pastel de nata. Ele tem 28 anos. Nunca comeu um pastel de nata. Não, há doces que ele gosta, mas são raros, ok? E ele nunca comeu um pastel de nata, ok? E então nós fizemos... E nós temos outra amiga nossa que também tem 28 anos, a Ana. A Ana Doki, que vocês devem conhecer às vezes. Eu dava-lhe raio aqui na Twitch. Ela agora não tem feito streams. Mas era aquela minha amiga que estava no Japão, que nós até víamos aqui várias vezes. Pronto. A Ana, basicamente, não consegue dizer um palavrão. A Ana, tipo, não consegue dizer um palavrão. Então nós fizemos, tipo, um género de um gamble, em que se o Fernando provasse pastel de nata, a Ana dizia um palavrão. E pá, aí imaginem. O Fernando provou pastel de nata e a segregando todo. E a Ana disse um palavrão, tipo, ao fim de 15 minutos a rir. Tipo, sem conseguir dizer. Porque nós dissemos, rapá, não pode ser uma merda ou uma coisa que eu tenho. Tem que ser um grande, tipo, uma puta ou uma cena assim. E eu acho que ela disse puta. Acho que foi isso que ela disse. André, obrigado pela primeira merda que o André disse. O André dá raio e a primeira coisa que eu disse é eu acho que ela disse puta. Pronto, mas eu acho que foi de puta que ela disse. E ela não estava a conseguir dizer. Ok? E pá, isto... Pronto, André, tu não viste a primeira parte da história, mas pronto, isto é... Eu estava a contar uma história em que tenho dois amigos meus. Um que não consegue comer pastel de nata. que se vomita a comer pastel de nata. E que em 28 anos nunca tinha provado um pastel de nata. E a outra minha amiga que não consegue dizer asneiras. Então nós fizemos tipo uma aposta em que se um provasse um pastel de nata o outro tinha que dizer uma asneira. Estás a ver? Pronto, basicamente foi isto. Tu até chegaste a conhecer estas pessoas, André. Ainda por cima. Lembras-te quando fomos à cena do Japão? Aquele festival do Japão e eu te encontrei-te lá. Depois com a Ana no Mac. Ah, tu não os conheceste. Eu acho que não os conheceste porque nós estávamos lá dentro. Não sei se os viste depois. Pronto, é o namorado da prima da Sara e uma amiga nossa que foi para o Japão. Eu não sei se tu te chegaste a cruzar com eles. Acho que não. Não, não te chegaste. Nós chegámos lá dentro depois. Sim, almoçaste comigo, mas não te cruzaste com estes nossos amigos. Acho eu. Ou cruzaste? Não me lembro. Acho que não. Acho que não. Pronto, mas era isso. Era isso. Estávamos nessa história. Obrigado pelo rei de amigo. A cruzaste está a despedir? Pronto, são essas pessoas então. São essas pessoas. Bem, vamos só ver dois minutos de Dario e depois vamos jogar Dragon Ball. Beijinhos de Santa Joana iriam gerar uma grande expectativa que depois não iria ser cumprida nem em termos de sabor nem em termos de aparência. E por falar em aparência, as cavacas têm a forma de tigela, que é só o pior corte de cabelo da história da humanidade. É só aceito que um bolo tenha forma de tigela se for com a intenção de lhe botar um delicioso creme ou recheio. Tudo na cavaca é mau. O nome, o aspecto, o sabor e os aveirenses sabem perfeitamente. É por isso que todos os anos, nas festas de São Gonçalinho, pegam-nas cavacas e atiram-nas do cima da igreja cá para baixo para as pessoas as apanharem. Não me venham cá com merdas que se o principal uso que se dá a um bolo é jogá-lo pela janela fora, então o bolo não pode ser bom. Ponto final. O bolo foi propositadamente concebido para ser uma merda. Vocês estão a perceber a gravidade da situação? Os pasteleiros da Aver gastam farinha, ovos, açúcar, mão-dobra, luz e gás a fazer comida para jogar fora. Mas apanham as cavacas para comer? Não! Aquilo é tão duro que a leja. Há quem tenha ido parar ao hospital com o sobre-olho aberto por arremesso de cavaca. A pior coisa que um alimento deveria provocar é uma postão ou diabetes, não um traumatismo craniano. Eu já disse que gostava muito de um diga ao São Gonçalinho, mas em termos da cavaca em si há que reconhecer que se trata de um escândalo tão grave como muitos de vocês não estarem subscritos ao meu Patreon onde é o palco ao conteúdo de teor gastronómico e não só. Porque é uma coisa também muito tuca, que é estarmos na fila para entrar numa inauguração. Há um senhor também ali muito feliz atrás que parece uma espécie de um sobrinho do César Mourão. Era isso que eu ia dizer. Mas onde é que vai parar este cabelo do peito aqui? Olha lá para onde está. É obra. Uma superfície como esta... É que eu não consigo olhar para outra coisa que tu agora mencionaste isto. Eu não consigo ouvi-lo. É irrelevante também o que ele está a dizer. Está a falar de postos de trabalho e de critiques. É absolutamente essencial. Não tenho dúvidas nenhuma. Não pode. Espera! 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 Não! Não! Foi um padre abençoar a abertura de um supermercado. Não! 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 Subscrevam o meu Patreon em patreon.com.br Estás a brincar? Por apenas 2€ por mês. Espetacular. Onde é que eles encontram isto? Onde é que eles encontram isto? Os links estão todos aqui em baixo. Obrigado por terem visto o ordinário e adezinho! Fantástico. Partido 1